Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês, como vocês sabem, como eu sempre faço, eu trago no final de cada viagem minha, os custos da viagem até pra que você saiba mais ou menos quanto que você vai gastar aí num passeio aqui em Portugal. Então hoje eu vim trazer pra vocês aí os custos da viagem de Caldas da Rainha que eu fiz. Foram 5 dias que eu fiquei hospedada em Caldas da Rainha, dando então aí 6 dias de passeio ao todo nas cidades. Então como que ficaram os custos dessa viagem? É claro que essa viagem acabou ficando um pouco mais cara do que as que eu faço sempre, porque normalmente eu acabo ficando aí 3 dias apenas nos passeios e dessa vez eu acabei ficando aí 5 dias então e aproveitei muito mais e acaba consequentemente gastando um pouco mais também. Então bora lá comigo saber quanto foi que eu gastei nesse passeio que eu fiz então em Caldas da Rainha. Bom, de AirBnB que eu fico sempre, que eu prefiro, eu faço sempre uma pesquisa antes no Booking e também faço aí a pesquisa no AirBnB. E como eu acabo sempre vendo que o AirBnB acaba dando aí um valor um pouco mais em conta, eu acabo sempre ficando no AirBnB. Então dessa vez também não foi diferente, acabei ficando também no AirBnB e eu paguei desse apartamento que eu fiquei 250 euros pelos 5 dias de hospedagem. Então ficou com as taxas já de limpeza e as taxas de manutenção do AirBnB que ele cobra, ficou 50 euros a diária do apartamento. Bom, as passagens, gente, eu acabei aí não lembrando de todos os valores, vou passar mais ou menos uma média de quanto eu gastei das passagens, porque eu acabei perdendo, eu não sei onde coloquei os comprovantezinhos que eles dão, acabei perdendo tudo, então eu não tenho o valor exato. Mas vocês vão ter uma média aproximada aí de quanto foi que eu paguei. Então as passagens de ônibus de Viseu a Coimbra, ida e volta ficou 18 euros e 50 cêntimos. A passagem de comboio de Coimbra até Caldas da Rainha, também ida e volta, ficou em 20 euros e 80 cêntimos. Tanto um quanto o outro, você pode pagar ali com o cartão multibanco, então você não precisa necessariamente pagar com dinheiro, você pode pagar com o cartão multibanco e até uma forma de você ter aí um controle maior dos seus gastos nas suas viagens. A passagem de Caldas da Rainha até Nazaré, na volta, parando de São Martinho do Porto, e voltando então para Caldas da Rainha, gastei mais ou menos 8 euros. Bom, o almoço de Nazaré eu paguei 18 euros, foi o valor mais caro que eu paguei em toda viagem aí de restaurante. Depois eu comprei algumas coisinhas no mercado Pingo Doce, lá para ter a noite em casa. Eu paguei e gastei, foram duas vezes que eu fui no mercado, eu gastei 25 euros no total das idas no mercado que eu fui. O almoço que eu fiz em Caldas da Rainha, eu gastei 23 euros dois dias que eu almocei lá. Também teve o almoço em Óbidos, quando eu fui fazer a visita lá no Castelo e na Feira Medieval, foram 12 euros e 25 cêntimos. O ingresso de Óbidos, que eu paguei 7 euros para entrar na Feira Medieval, e as passagens de Caldas da Óbidos eu não lembro, então no final eu acabei colocando aí um acréscimozinho de euros, de gastos que eu tive ali extras, que eu paguei com dinheiro e não me lembro agora quanto foi. A mochila, mas eu acho que a passagem de Óbidos deve ter sido aí na base de 3 euros, 3 de alguma coisinha para a ida e 3 de um pouquinho para a volta, mas eu realmente não lembro quanto que eu paguei. Depois eu gastei uma mochila que eu comprei lá em Caldas da Rainha e um guarda-chuva porque começou a chover, foi 19 euros e 90 cêntimos. Aí eu coloquei então esse gasto extra que eu tive de algumas passagens, táxi que eu gastei, que eu não me lembro, então eu coloquei uns 30 euros aí de gastos acima do que eu estou passando para vocês aqui, que daí as passagens que eu não vou me lembrar, que foi as passagens de Caldas a Óbidos e de volta, a passagem de Caldas até Batalha, depois de Batalha a Alcobaça e de Alcobaça até Caldas da Rainha novamente, também não me lembro quanto eu paguei. Depois teve a passagem também de Caldas até Foz do Arelho e volta, também não me lembro, foi mais ou menos uns 5 euros, mas vou estar acrescentando ali juntamente com aqueles 30 euros que eu deixei para vocês, que eu coloquei ali, aqui nesse valor acima, porque eu não me lembro de algumas despesas que eu tive. O lanche no Bacalhau a Buda Eden que eu fiz, eu não almocei lá, acabei só tomando um lanche, eu paguei 5 euros o lanchinho que eu fiz, foi uma padinha e uma Coca-Cola que eu tomei. E a entrada no Buda Eden que ficou aí 4 euros e 50 cêntimos, então nesta viagem de 5 dias que eu fiquei hospedada em Caldas da Rainha, eu gastei 447 euros e alguns quebradinhos aí, então com aqueles 30 euros que eu coloquei ali para essas despesas que eu não me lembro aí quanto foram. Eu gastei realmente um pouco mais do que eu gasto sempre, que eu gasto sempre na base de 170, 180, cada viagem que eu faço e fico 3 dias apenas no local. Então pelo levantamento que eu acabei fazendo aqui agora, porque durante a viagem eu acabo não me... não fico muito prestando atenção quanto eu estou gastando. Eu sei que eu me programo para uma viagem, que eu tenho dinheiro ali no banco e eu vou gastando e vou vendo as necessidades ali do momento. Então quando eu estou viajando, eu não presto muita atenção quanto eu estou gastando. Depois que eu venho que eu faço um levantamento aí e até me preparo aí para uma próxima viagem, se vai ser mais próxima, se eu vou ter que guardar um pouco mais de dinheiro para viajar depois, porque como eu já falei para vocês, eu não sou rica e o meu rendimento do Brasil não é um rendimento que me possibilita estar viajando sempre. Mas para mim, eu acho que viagem é uma coisa que vale muito a pena e todo o dinheiro que eu gasto em viagem para mim é muito gratificante, porque eu volto sempre muito renovada e eu volto aí refeita mesmo da viagem com a minha alma enriquecida. Então para mim vale cada cêntimo que eu gasto aí com viagem. Eu já era assim no Brasil, sempre gostei muito de viajar e aqui em Portugal é um país fantástico, com tudo maravilhoso, então realmente vale a pena fazer o passeio. Bom, as minhas considerações de Caldas da Rainha e de região são as melhores possíveis, vocês sabem que eu sou apaixonada por Portugal e Caldas da Rainha não é diferente, é uma cidade fantástica, uma cidade que tem povo hospitaleiro, gostei demais, conheci muitas pessoas fantásticas nessa viagem, não só em Caldas da Rainha, como o casal que me hospedou também ali no Airbnb, como muitas pessoas que eu conheci durante a viagem ali, que realmente me fizeram um grande bem conhecer e eu fiquei muito contente. Conheci muitos brasileiros na viagem, que estavam a passeio, brasileiros que estavam ali em Óbidos, então foi bem gostosa mesmo essa viagem e realmente valeu a pena. Bom, o vídeo de hoje era esse, então era para passar mesmo aí para vocês os meus gastos que eu tive para vocês terem uma ideia de como são os custos dos passeios e eu sou uma pessoa que procuro ser econômica aí nos meus gastos de viagem, não sou uma pessoa que gasta demais, então eu procuro ter aí um gasto mais limitado mesmo em função até do que eu ganho no meu salário, no meu rendimento mensal. Bom, então se você gostou do vídeo, não esquece então de deixar aquele like para fortalecer o canal, porque o like ele é muito importante para que o YouTube detecte que o vídeo é um vídeo de relevância e coloque ele nas buscas de uma forma mais intensa. E também assine o canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho para que você venha receber aí as notificações dos vídeos novos que estão saindo. Se bem que para quem não sabe ainda, eu posto o vídeo toda terça, quinta e sábado aqui no canal às 8 horas de Portugal e um pouco mais cedo, em madrugadinha ainda no Brasil. Bom, então eu deixo aqui para você meu grande abraço de viseu e aguardo você aí no próximo vídeo ou com um passeio, ou com um bate-papo, ou com um almoço com a Malu, ou com alguma dica. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!